O filme do Morbius, o vampiro vivo da Marvel, sofreu, viu? O filme pra ser adiado pra caramba. E exatamente por isso, ele deve ter passado pela mão de um monte de gente. Então, não é de se surpreender que ele seria vazado em algum momento. Pois é, parece que o filme tá circulando pela internet por aí. E se for verdade, e o filme inteiro vazou, ele é melhor do que a gente imaginava. Mas pra ser completamente honesto, eu não imaginava muita coisa desse filme. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. E vamos logo mergulhar nesse vazamento completo do filme Morbius aqui. Que, olha, vem de uma origem, de uma fonte que já nos entregou coisas muito, mas muito certeiras. Mas também tem uma coisa um tanto quanto problemática no meio desse vazamento aqui. Eu vou contar que coisa problemática é essa depois, mas eu vou explicar de onde vem esse vazamento aí. Ele foi publicado no Reddit por um usuário lá e foi verificado pelos moderadores do Reddit que essa pessoa tem sim possibilidade de ter tido acesso ao filme, porque ofereceu detalhes lá que, pô, bom, esse vazamento é plausível. Vale dizer que esses mesmos moderadores, em circunstâncias semelhantes, verificaram que o Vincent D'Onofrio apareceria em Gavião Arqueiro, retornando como o Rei do Crime, algo que realmente aconteceu. Claro que no caso do Rei do Crime, eles tinham muito mais certeza do que aqui, mas, enfim, só pra ter uma comparação aqui de como esse lance dos moderadores do Reddit verificarem uma fonte é algo que funciona. Então, nesse caso, eles acham que é possível que esse vazamento seja verdade. E outra coisa interessante sobre esse vazamento aqui é que o filme Morbius, como a gente sabe, foi muito, mas muito adiado. A data original de estreia do filme era julho de 2020, ou seja, quase dois anos atrás. E talvez por conta desses adiamentos todos, o filme tenha passado por algumas mudanças na história. Que, olha só, originalmente ele chegaria aos cinemas antes de Venom 2, Tempo de Carnificina, e antes, logicamente, de Homem-Aranha sem volta pra casa. Considerando que esse vazamento surgiu pela primeira vez, originalmente, na internet, e foi verificado pelos moderadores. Não hoje, não agora, mas em fevereiro de 2020, e só ressurgiu agora? Ou seja, esse vazamento, sim, tem dois anos? O que nós vamos ver aqui pode ser uma versão inicial do filme. Porque a versão final, agora que nós vamos ver em 2022, pode ter sido alterada pra se adaptar ao contexto em que o filme vai chegar, depois de Homem-Aranha sem volta pra casa, e você vai entender isso conforme nós formos acompanhando aos vazamentos. Já vou te pedir pra se inscrever, porque agora nós vamos entrar no desenvolvimento do filme, e é muita coisa, ó, sem parar, sem parar, sem parar na história. Então, se inscreve, ativa as notificações, e um grande abraço pra você que já faz parte da família Loki, hein? Vambora! O filme começa com Michael Mórbio sendo premiado com o Prêmio Nobel por seu envolvimento em pesquisa médica. Durante o seu discurso de aceitação, ele desmaia. O filme corta pra preto, e em seguida corta pra Michael, quando criança na escola, sendo bulinado porque não pode andar. Isso é interrompido por Emil Nikos, interpretado pelo ator Jared Harris, que é um médico que trabalha na escola. Corta para o adulto Michael, tendo uma discussão com Nikos, explicando que a sua doença está piorando, e ele suspeita que não tem muito tempo de vida. Ele agradece Nikos por ficar com ele ao longo de sua vida. Corta, então, para o jovem Michael, em uma enfermaria de hospital, jogando xadrez contra Nikos. Nikos encoraja Michael a se tornar um médico, e encontrar uma cura para a sua doença. Nikos é, então, informado de que precisa haver outro paciente, e Michael continua jogando xadrez sozinho. Isso tudo é uma baita introdução, né? Só os primeiros minutinhos do filme mesmo, contando que, pô, o Michael Móvel sofreu porque tinha essa doença de sangue, não sei o quê, mas sempre foi cuidado por esse médico que é o Nikos. Mas, enfim, corta para o Michael em um hospital em Nova York, ajudando uma jovem que tem câncer. Uma ceninha que apareceu no trailer também. Ele, então, vai tomar a sua medicação. Ele é parado por Loxias Crown, que é interpretado por Matt Smith, que Michael não conhece. Crown lhe dá uma maleta e o seu cartão. Ele diz a Michael que isso pode ajudá-lo a encontrar uma cura. Corta para Michael sendo injetado em sua medicação por sua esposa, Martine Bencroft, interpretada pela Adria Arjona. Durante essa cena, Michael explica mais uma vez como ele suspeita que não tem muito tempo de vida. Michael e Bencroft caminham até o laboratório. Michael diz que precisa tentar maneiras mais radicais de se curar. Michael abre a maleta. Dentro há um morcego morto e uma faca gigante, que mais parece um facão. O Michael está confuso, mas estuda o morcego e descobre que é um morcego vampiro. Mas, nada mais. Caramba, hein? Meio gratuito isso, né? A pessoa dá uma maleta com um morcego e o cara só descobre que é um morcego vampiro. Só para chocar, né? Vou chocar o cara ali, vou dar um morcego de presente. Assim que a Bencroft sai, o Michael liga para o Crown e pergunta sobre os artefatos. Crown explica que já sofreu da mesma doença e conta sobre uma caverna no Brasil. Tá aí, hein? O cara chocou com a maleta para fazer o Michael Morbius ligar para ele. E para chamar a atenção, assim que se impressionam as pessoas, olha aí. O Michael diz a Bencroft que ele precisa ir a essa caverna para que possa ser curado. Bencroft adverte contra isso, mas Michael não ouve. Corta para Michael em um helicóptero, a caminho da caverna. Há uma narração de Crown enquanto isso está acontecendo, explicando o que o Michael tem que fazer. Espera aí, a caverna é no Brasil, né? Eu nem reagi a isso. Mas enfim, quando ele chega, ele paga a todo mundo. Algum tipo de máquina se abre no chão e o Michael corta a sua mão e a pressiona contra essas cordas dentro da máquina. Os morcegos voam em direção a sua mão e saem da caverna, matando todos os outros que estavam no helicóptero. Michael desmaia e acaba a cena. Corta para Michael acordando. Ele vagueia no Brasil por um tempo. Olha aí, será que ele aproveitou o carnaval? Então se esgueira em um navio de carga com destino a Nova York. Isso aqui a gente viu no trailer, mas também é uma baita referência à primeira aparição do Morbius nos quadrinhos. O Homem-Aranha encontra ele em um navio de carga. Ele começa a se esconder e a tremer. Ele está lentamente se transformando em um vampiro. Ele também come um rato vivo. Que nojo. O navio é atacado por piratas. É claro, Jack Sparrow precisava chegar ali. Porque senão não ia ter uma cena de ação, né? Ou... Essa é a primeira cena de ação real do filme. O Morbius começa a matar os piratas. Ao longo desta cena, ele está obscurecido pela sombra. Ou é uma cena do ponto de vista dele. Pra não revelar o visual do Morbius de cara, né? Me lembrou uma cena da franquia Alien. Nós só damos uma boa olhada nele no final da cena. E é a cena dos trailers. Morbius então pula do navio e começa a nadar. Morbius acorda em Nova York e não tem certeza do que aconteceu. Michael rasteja em um bar e diz ao barman pra chamar uma ambulância. Durante esta cena, Michael assiste a TV e é ninguém menos que J. Jonah Jameson, interpretado pelo J.K. Simmons, falando sobre cadáveres misteriosamente encontrados em um navio de carga. Michael então recebe flashbacks, ou seja, ele se lembra do que aconteceu aparentemente. A versão do J. Jonah Jameson que vai aparecer nessa TV aqui, vai denunciar em que universo o Morbius está. Se for o J. Jonah Jameson do universo de Tom Holland, a gente vai saber que esse Morbius se passa na mesma linha do tempo do Homem-Aranha e do Tom Holland, ou seja, no CM mesmo, o que pode ser difícil, mas segundo esse vazamento aqui parece que é. Se for o J. Jonah Jameson mais clássico, que parece o J. Jonah Jameson da trilogia do Tobey Maguire, ele se passaria no universo dos filmes do Sam Raimi, no universo dos filmes do Tobey Maguire. Mas enfim, esse vazamento indica que o filme do Morbius se passa mesmo no mesmo universo dos filmes do Tom Holland, a gente vai chegar nisso aí, enfim, você vai ver, você vai ver. A ambulância chega e ele volta correndo para o hospital onde trabalha, e conta a todos que foi assaltado e que suas muletas foram roubadas. Uma vez que ele está em seu laboratório, ele conta a Bancroft e Nikos o que realmente aconteceu, e ele se tranca em contenção para protegê-los. A sede de sangue de Michael torna-se muito forte e ele escapa. Bancroft e Nikos fogem, mas ele corre atrás de um médico barra enfermeiro que trabalha lá e é baleado por seguranças. Bancroft, então, injeta Morbius com algo e ele é nocauteado. Michael acorda em seu laboratório e encontra um túmulo lá. Há uma nota nele que diz, Todas as respostas que você procura estão dentro. Michael abre para encontrar um esqueleto vestindo o traje clássico do Morbius nos quadrinhos. Olha só, isso aí seria legal, hein? O Morbius usando, ou pelo menos aparecer, o traje clássico do Morbius dos quadrinhos no filme. Mas o Michael, quando vê o traje, aparentemente ri. A tumba também está coberta em alguma língua antiga e o Michael não sabe como, mas é capaz de lê-la. Corta para o Simon Stroud, interpretado pelo Tyrese Gibson, investigando o que causou a morte dos piratas. O Simon acredita que foi algo sobrenatural que causou isso, o que faz os outros rirem. O Simon também tem uma luva mecânica no braço direito que lhe dá super força nesse braço. É mencionado que a luva é da Oscorp. Enquanto isso, há uma montagem de Michael testando suas novas habilidades. Muito disso é visto nos trailers. O Simon visita Emil Nikos e começa a fazer perguntas sobre o Michael. Enquanto isso, Loxias Crown está em algum tipo de laboratório nos esgotos e revelou-se incrivelmente magro e com tatuagens por todo o corpo. Ele entra em colapso. Corta para o túmulo no laboratório de Michael se abrindo. O esqueleto nele começa a lutar contra Morbius. Esta é a melhor cena do filme apenas por causa de quão maluca é. Morbius o derrota esmagando seu crânio e em seguida o traje do esqueleto se liga a Morbius. Loxias acorda e lança algum tipo de feitiço em si mesmo. Ele então caminha em alguns trilhos de trem e para um trem com seu estranho feitiço mágico. Ele então suga a vida de todos a bordo até que ele recupere sua força e se pareça com o Matt Smith normal. Ou seja, regenere uma aparência humana normal. Loxias sente que Simon Stroud vai arruinar seu plano e possui o Morbius, que voa até a casa do Nico para matar o Stroud. Caraca, o Morbius fica possuído pelo vilão e vai lá assassinar o investigador com a luva mecânica? O Stroud é capaz de lutar com o Morbius por causa da sua manopla. E o Nico é morto durante essa luta, durante essa bagunça, levando o Michael a despertar. O Michael permite que o Stroud o prenda. Depois disso então. Ele, o Morbius no caso, é levado à prisão estadual de San Quentin. E o seu colega preso é Edwin Toons, o Michael Keaton. O abutre de Homem-Aranha de volta ao lar. É por isso que o abutre apareceu no trailer de Morbius então. Que faz uma piada para o Morbius sobre como ser blipado, ou seja, de aparecer durante 5 anos. No estalar de dedos de Thanos, teoricamente significa que ele teria uma sentença mais curta. Pô, muito doido isso aí. Durante a noite, o Michael vê Loxias Crown em algum tipo de fantasma. E diz a Michael para encontrá-lo em Nova York, ou ele matará Martini Bancroft. Michael aumenta seu poder e sai da prisão enquanto flutua e é cercado por morcegos. E isso, de alguma forma, faz com que toda a eletricidade seja cortada dentro da prisão e todos sejam libertados. Segue-se um motim na prisão. O Toomes, o abutre, sai da prisão enquanto Michael usa seus poderes contra os guardas da prisão e rouba um casaco de um deles. O Toomes agradece a Michael por libertá-lo e diz que ele está montando uma equipe. Entre parênteses aqui, cesteto sinistro. Seria uma pistinha aqui para o cesteto sinistro. A Sony está há tempo querendo fazer um filme do cesteto sinistro, né? Será que isso aqui seria um indício de que eles estariam trabalhando nisso? Finalmente, né? Finalmente. Será que não aconteceu em Homem-Aranha sem volta para casa, né? Ou seja, estão guardando ouro, né? Para fazer o cesteto sinistro em um outro momento. Mas enfim, o abutre estaria convidando aqui o Morbius para se juntar ao cesteto sinistro. Mas o Michael recusa e usa sua super velocidade para levá-lo a Nova York. Nós também vemos o McGargan, interpretado pelo Michael Mando, que é o escorpião nos quadrinhos, sair e se encontrar com o Toomes. Ou seja, provavelmente já começando uma formação de um cesteto sinistro aí. Morbius encontra Loxias Crowl em Nova York, que revela que o esqueleto lá já foi ele. E ele é uma reencarnação. E ele precisa que o Morbius complete um ritual para que ele possa viver para sempre, sem reencarnar e se tornar todo poderoso aí. O traje de Morbius se forma ao seu redor e ele luta contra Loxias. Eles estão voando o tempo todo. A luta me lembrou muito a luta do final do Chronicle, que é o filme Poder Sem Limites. Morbius é capaz de derrotar Crown lendo uma de suas tatuagens, o que lhe permite sugar a vida de Crown. Morbius cresce até 3 metros de altura e começa a rugir para todos ao redor. Mas Bancroft o acalma até que ele seja Michael normal de novo. Michael escapa antes da polícia chegar e tira sua fantasia. No caminho, ele passa pelo pôster do Homem-Aranha marcado como assassino. E ao contrário do trailer, a imagem usada se assemelha ao traje de De Volta ao Lar, em vez do traje de Tobey. Tá aqui uma coisa que provavelmente pode ser facilmente será mudada na versão final do filme. Porque no trailer apareceu lá o uniforme do Tobey, né? Isso aí facilmente em efeitos visuais eles podem mudar lá no muro. Podem colocar qualquer uniforme de Homem-Aranha ali, podem colocar qualquer coisa. Podem colocar inclusive o uniforme final do Homem-Aranha, que apareceu em Homem-Aranha sem volta pra casa ali. O filme termina com Michael e Bancroft no funeral de Nico, enquanto Stroud assiste à distância. Corta pra Morbius saltando por Nova York. A cena final é Morbius em um outdoor mostrando uma placa de procurado com Peter Parker. Então, isso aqui é muito datado, né? Muito datado porque, como eu disse, o filme se passaria antes de Homem-Aranha sem volta pra casa. E depois de Homem-Aranha sem volta pra casa, ninguém sabe que Peter Parker existe, basicamente. Então esse outdoor de procurado em Peter Parker não faria sentido. A não ser que a Sony quisesse lançar um filme que se passa antes de ser em volta pra casa. E eu acho que não faria sentido a Sony lançar um filme que se passa antes de um filme que já saiu. Não faria sentido nem pro marketing, assim, eu acho. Então se esse vazamento, essa descrição vazada, esse filme vazado for real, alguns detalhezinhos dele devem ser mudados. Mas mesmo assim eu achei bacana, eu achei muito divertido. E tudo isso faz parecer que a pessoa viu mesmo o filme, não tipo, leu um roteiro ou nada disso. Mas sim assistiu, pelo menos, a uma versão, não só uma versão antiga do filme, mas talvez uma versão não finalizada. Talvez sem todos os efeitos especiais e tal. Tipo aquela versão do trailer de Homem-Aranha sem volta pra casa que vazou antes do trailer final sair, sabe? Onde não tinha todos os efeitos visuais. E só tinha umas marcações pra se ter uma ideia de como a versão final ficaria. Por que que eu tô dizendo isso? Por que que talvez essa pessoa tenha visto uma versão não finalizada do filme? Porque tem o problema, lembra do problema que eu falei no início do vídeo? Tem um detalhe nessa descrição que a pessoa mencionou que na fuga da prisão lá, tem um outro prisioneiro que escapa também. É mencionado que o Kletos Cassidy escapa da prisão. Kletos Cassidy que é o Carnificina. E eu vou ler aqui a parte que ele fala, ó. Kletos Cassidy, interpretado pelo Woody Harrelson, também foge. Felizmente, seu cabelo não se parece mais com o Sideshow Bob, que é o personagem dos Simpsons, né? E se parece mais com um esfregão e um pouco menos vermelho. Ainda parece uma peruca, mas é melhor do que o que ele tinha em Venom 1. Como ele apareceu lá na cena pós-créditos, né? E bom, como a gente sabe, o Kletos Cassidy não poderia aparecer fugindo em Morbius. Porque em Venom 2, Tempo de Carnificina, que a gente já assistiu, ele começa o filme presos já. Então, ou esse vazamento é falso, ou, como eu já falei aqui, a outra possibilidade é, os planos podem ter mudado internamente. Porque, de fato, se a gente for levar na boa vontade aqui, vai, as datas até batem. Segundo a Wikipédia, as filmagens do filme Morbius foram completadas em junho de 2019. Enquanto as filmagens de Venom 2, Tempo de Carnificina, que a gente já assistiu sim, mas as filmagens de Venom 2 só começaram em novembro de 2019. Então, apesar de nós já termos assistido Venom 2, mas não termos assistido Morbius, Venom só começou a ser filmado cinco meses depois que Morbius terminou. Então, tipo, eles podem ter filmado Morbius e até começarem a filmar Venom 2, os planos podem ter mudado muito. Então, podem ter sim filmado essa cena da fuga do Kletos Cassidy, da prisão para Morbius, antes de decidirem manter o Kletos Cassidy preso para Venom 2, Tempo de Carnificina. Uma cena bem pequena que podem ter decidido deletar depois, e filmaram assim só para garantias, sabe? Ah, vamos filmar o Kletos fugindo aqui para colocar em Morbius? Mas se os planos mudarem, se a gente decidir manter ele preso para Venom 2, a gente exclui essa cena de Morbius. Então, assim, levando na boa vontade, eu acho que ainda assim é possível que essa cena descrita aqui da fuga do Kletos Cassidy, da prisão em Morbius, seja só uma coisa dos planos que a Sony tinha para o personagem, mas que acabaram sendo mudados para Venom 2. Porque, pô, um exemplo de planos que foram mudados para Venom 2 foram os planos da cena pós-créditos. A cena pós-créditos de Venom 2, Tempo de Carnificina, onde o Venom foi parar no universo do Homem-Aranha do Tom Holland, pô, aquilo foi o de última hora, e adicionaram lá. Então, mudanças acontecem. Ou então, sei lá também. Comenta aqui o que você acha. Dá para botar fé nesse filme Morbius, sim ou não? Comenta aí, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia maravilhosa. Eu sou Miguel Loquia. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?